Música 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 Vamos chamar ela que não é prestado no Brasil, não sei a que parte de região do Brasil, mas eu acho que é do PMI. Segurança! O que é esse? Tô se pegando a três, olha, e a moreninha no meio. Olha, Brasil, 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 Brasil mexa na três, né? Quem será que tá ali no meio, a moreninha? Tenho certeza! Vamos chamar ela que faz parte do Brasil! Uh! Cansquei! Cadê os aflitos?